Música Eu conheci a comunidade com dois anos de idade, quando o projeto social começou a acontecer aqui na Praia do Futuro, onde eu residia e onde eu fazia parte como morador. E isso começou a fazer parte da minha vida desde muito cedo. E hoje eu tenho a graça, depois de 17 anos, depois de ter sido evangelizado, desde pequeno, com a catequese, com a primeira caristia, com a crisma, com a vivência dos sacramentos, da vivência e o encontro com Deus, de perceber que a minha vida está sendo gasta pelo que vale a pena. Desde que a Obra Lume chegou aqui, que a gente veio estar junto, ajudando, e veio fazer uma grande diferença em nossas vidas. E principalmente na vida das crianças, que eram as crianças bem ociosas, e hoje já tem esse apoio do centro social aqui, com as atividades, desde o esporte ao lazer. Eu estou na Obra Lume há 10 anos e meio, quase 11 anos, e estou e vivo aqui no centro social como um todo há mais ou menos 8 anos. E isso mudou a minha vida por completo. Eu sempre falo que se eu estou no Lume hoje é por conta dessas paredes, dessa vivência, dessa história construída aqui dentro e em todas as nossas casas. Eu sou advogada e tinha outros trabalhos para fazer, mas eu optei por estar aqui durante o dia, porque eu precisava viver isso aqui, eu precisava tocar na carne sofredora de Cristo que está aqui nessa comunidade, nessas crianças, nesse local, porque é isso que me move. O projeto da catequese, ele tinha um projeto de leitura à parte, e que a gente se reunia algumas vezes durante a semana, para podermos virmos, sentarmos e lermos juntos. E isso me levou ao interesse maior pela leitura e, consequentemente, o interesse maior por estar aqui ajudando também essas crianças a terem um futuro melhor através da educação. Porque muitas crianças aqui, elas só são amadas aqui. Muitas delas não têm esse amor, esse carinho em casa. E aqui eles encontram, desde a educação até a espiritualidade, eles encontram aqui, e eu acho que isso faz uma grande diferença na vida da comunidade inteira. Então, estar aqui muda a vida, muda a história, muda o existir, me completa. É o que me faz feliz, e hoje eu não consigo imaginar a minha vida se não for doando a minha vida pelos outros, fazendo o que um dia fizeram por mim, de forma que eu possa devolver de graça aquilo que me foi dar de graça. Aqui eu estou provando de uma alegria e um amor muito grande. Eu nunca provei na vida que nem minha família me dava isso tudo, que eu estou sentindo assim, pelos irmãos. Cara, eu ainda, às vezes, ainda nem acredito no que eu estou vivendo aqui, no tanto que eu estou me aprofundando, aqui no carisma também, ser feliz fazendo o outro feliz. A transformação foi minha vida toda, mudou o meu sonho, mudou o meu jeito de ser, mudou o jeito de eu falar, mudou o jeito de eu pensar, o jeito de eu agir. Porque quando nós nos encontramos na rua, a gente começa a ter um cheiro característico de rua. E as pessoas se esquivam. E o que me chamou a atenção naquela mulher, junto com a Edel, foi o abraço que ela me deu. Por mais que eu olhe, que vocês olhem aqui, ela pode até ter a estrutura de uma casa de recuperação. Mas isso aqui, no meu ver, é um hospital da fé. Eu vou para lá sempre que eu posso. Amo estar lá, amo ver pessoas passando pelo mesmo processo que eu passei. De estar se encontrando com Cristo, de estar sendo amado, de poder passar pela ressocialização, que nem ao longo desses cinco anos, eu vi pessoas serem transformadas. E toda vez que eu vejo alguém sair da ressocialização, arrumar um emprego, a minha história que eu estou vendo de novo, sabe? Que através de tudo isso que a gente faz aqui no Centro Social, o único objetivo é amar, acolher e evangelizar. Sou consagrada da comunidade de vida. Há uns dois anos deixei a casa da minha família, deixei a minha profissão de direito, para ser inteiramente da comunidade. Aqueles que são os mais pobres, quando a gente ama de verdade, com sinceridade, sem julgamento, sem preconceito, dando a eles uma vida nova, eles se tornam uma potência de amor na sociedade. Eles se tornam uma potência de força, de vitória, de esperança, que nos santifica. A minha vida não é mais a mesma, desde que eu conheci cada um deles. E a gente querer convidar você a fazer parte desse projeto, que é ser feliz fazendo o outro feliz.